Olha aqui como o dia tá bonito hoje, olha. A gente vai catar um feijão que tá seco aqui no roçado. Aqui é um capim que tem aqui pra passar aqui, ó. Pra chegar no roçado. Pronto, o roçado é aqui. Olha aqui, olha. Tá bem carregado, mas... Não tem muito feijão seco não ainda. A gente vai catar aqui um bocado. E aqui, olha, a gente vai catar o feijão, mas com todo cuidado, porque essa semana meu esposo veio aqui e tinha uma cascavel aqui dentro do roçado. Aí a gente ficou com medo de catar o feijão, mas tem que catar, né? Deus no comando. Vou ajudar ele aqui agora. Tá só o suco. Tá só o suco. Já tá ficando estragando, já. Olha aqui, gente. A gente foi pra o roçado. Catar um feijão. A gente já chegou porque, olha, a serra tá coberta lá, olha. E olha só aqui os vazinhos, olha. Que meu filho fez aqui pra plantar aqui, olha. Esses cactos. E essa suculenta. De coco. Ele encerrou os corpos, olha. Aqui é a que ficou o buraquinho de baixo, que tira pra tomar água. E ele encerrou em cima, olha. Fez um jarrinho. Foi um bonito. Aí esse aqui ele fez outro modelo, olha. Fez assim, olha. E a chuva chegou. Fez aqui agora. Gente, olha só o que nasceu aqui na minha janela, junto com os cachos. Tem um pé de melancia da praia. Um melancia aqui da praia. Olha só onde é que nasceu. Olha só onde é que nasceu. Tem aqui um pé de canapu. Aí eu deixei eles aí. Esse aqui eu já comi muito quando eu era criança. Esse aqui nasceu nos bairros dos açudos. E esse aqui também eu já comi. Poxa chama aqui gogoia. Aí já é... Mãe nasceu da praia.